Oi gente, tudo bem? Bom no vídeo de hoje, eu vim gravar um vídeo mostrando os meus desenhos. Lógico que nem todos os meus desenhos estão aqui, né? Pessoal, desde criança eu fiz os desenhos, mas não estão aqui. Então vamos, gente, aqui tem uma xícara de café quente, aqui um play do YouTube, não para ter o feito, mas um vídeo, né? Um caderninho, um cawai, um cawai e um celular. Virando pra cá, tem uma carinha de raiva, uma carinha de mandando beijo, uma chorando, uma se esgoelando assim, chegando um monte e uma ficando os olhos. Aí aqui tem um coração kawai, aqui tem um coração kawai, aqui um coração com fitinha, aqui um gatinho, a ravena dos jovens titãs. Aí aqui, tem essa daqui, que é a menina Tumblr, que eu tinha falado no vídeo, tag, beija, casa ou mata. Eu tinha falado que eu tinha desenhado ele. Um pirulito, um coração com lacinho e um coração todo colorido. Aqui tem uma nuvem, kawai, com uns coraçãozinhos caindo. Aqui tá escrito kawai, hashtag 2, aqui tem o hashtag 1. Continuando, aqui tem umas gotinhas caindo, uma malvada, e uma passinha de água, aqui. Um sorvete, e virando pra cá, tem simples, mas pouco. Eu sei que esse daqui tá pegando aqui, mas aqui é um coração, tipo aquele chá aqui. Batimento de coração. Batimento de coração. Mas não tá pegando porque eu grampiei em cima, né, então... Aqui tem um urso, aqui uma torta, aqui um milk que é leite, aqui um bombom, um diamante, aqui tá carregando, e aqui tá escrito o quê? Enviando abraço virtual, carregando. Uhum. Aí aqui tem o kawai. Um... Aqui tem um biscoitinho, muito fofo, tá mordido. Um outro leite, um duck, donut, um cisnei de dois, um balãozinho simples, um diamante, uma pizza. Aqui tem uma pizza, uma melancia, um sol que não tá tão feio. Tumblr. Tumblr. Uma terça, feliz e uma terça. Aí aqui atrás, comecei o outro, né? Olha quanto grampiado, que eu já grampiei, gente. Aqui tem um bolo com cobertura de limão, ele é de chocolate, e um pirulito. E fala onde você conseguiu desenhar esses desenhos. No YouTube. Espero que vocês tenham gostado, e se gostar, deixe seu like. Clique aqui embaixo nas sugestões. Ative o sininho. Inscreva-se no canal. E now? And a Becky! E freeze! Cr 280! CrE 40! CrE 40!